Olá pessoal do meu Instagram, estou começando esse vídeo, é o primeiro vídeo do meu Instagram e eu não poderia deixar de falar duas palavras com uma pessoa super bacana, professora Vanil Amade, que tem o seu site www.avanilamade.com.br no seu Facebook, a Vanil Amade, né? Então, e lá você pode ver tudo que ela tem de bom. E olha quem está aqui do meu lado, olha quem está aqui do meu lado, tudo bem, Vanil? Tudo bem, olha, até o branco e preto aqui veio para acompanhar essa filmagem e eu vou aproveitar o momento de falar que eu sou sempre, toda sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, no canal 3, a NET, só pega aqui em Guarulhos, canal 3. Quem deixou de ver sexta-feira, entra no avanilamade.com.br tem todas as festas, quase todas, aniversário das minhas netas, aniversário do colégio, enfim, tudo aquilo que tem no colégio da minha família. Isso aí, é isso aí, olha, eu quero lembrar vocês que sempre vai ter um vidinho aqui, né? A gente, dentro do meu canal aqui do Instagram, sempre vai ter um vidinho do Instagram e também do YouTube, né? Nelsinho Leite. Nelsinho Leite. Nelsinho Leite. Obrigado.